Gazeta do Triângulo e Arabesque Escola de Dança apresentam Na Ponta do Cordel A literatura de cordel e a cultura popular nordestina evidenciadas pela arte da Arabesque Escola de Dança E a música do Grupo Trem das Gerais Dias 8 e 9 de dezembro em duas sessões Às 19 e 21 horas no Golden Hall, na Ponta do Cordel Um espetáculo de dança e música Apoio Elétrica Jomana Doutor Alexandre de Freitas Churrascaria Menegom E retificadora Araguarina